Oi, gente! Hoje eu vou... Você já sabe, né? Tudo o que eu comprei no shopping! Gente, eu vou pra fazer tudo isso. É que legal! E vamos começar! Não sei se é presente da minha tia, que depois de amanhã é o aniversário dela. E eu comprei isso! Eu não vou falar porque eu sou tudo, porque eu não vou falar muito. Gente, nunca... Tênis! Essa sala é tia. Ela é do bebê. Corações rosas. E um detalhe muito bom. Aí eu tenho uma parte de cima. Que é a mesma coisa, só que uma blusinha gostinha. Muito soft. Aí eu tô metendo roupa-roupa. Opa! Né? Já colocou. Esse vestido lindo! Tem um decote aqui embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha! Esse vestido lindo aqui embaixo. Muito lindo! Ele é todo colorido. Com esse tecido meio prata! Sabe? E a alça dele é assim. Muito soft também. Muito ruim. Eu também tenho um decote. Esse daqui que eu não gosto pra tirar a clave do marido. E muito útil. Eu também peguei o setor da Oceane, eu não sei como fala, mas estou vendo que é o Oceane, que é o Oceane, eu comprei uma variana pra mim. Olha, aqui ó, tem aquela juvenile aqui ó. Luar da Cine, todo lindo aqui. Muito linda! Tá vendo que eu sou só o Oceane? E foi isso que eu comei no chão Tchau